Fala galera, seja bem-vindo aqui a Nova Concursos, eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática. Hoje eu trago para você mais um assunto do top 5 de assuntos que podem ser cobrados em prova nessa reta aí que nós estamos começando do zero para você que quer ser um membro da Polícia Penal de Minas Gerais. Vamos lá, acompanha comigo. Hoje o tema da nossa aula é um tema bacana, trata de ser do Windows 10. Vem comigo aí na tela. Windows 10 galera, antes de mais nada eu vou deixar para vocês os meus contatos interativos, qualquer dúvida que você tiver a respeito aí do conteúdo baseado de informática para a sua prova, basta me procurar aí, seja no Facebook, no Instagram, no meu canal, no YouTube ou até mesmo aí no meu WhatsApp. Então vamos lá. Primeira coisa que eu trago para vocês são os destaques do Windows 10. O que o Windows 10 trouxe de novidade em relação ao iniciar dele? Foi aquilo que foi trazido com uma novidade. Por que eu falo novidade? Porque quando o Windows 10 surgiu, o antecessor dele era o Windows 8 que não tinha mais o iniciar. Então a Microsoft resolveu voltar atrás e trazer o iniciar de volta, fazendo uma junção ali, por exemplo, do antigo Windows 7, que existia com o iniciar, e o Windows 8, com as novidades dos blocos dinâmicos, onde você vê ali os blocos se mexerem. Olha lá. Aqueles blocos que se mexem, aquilo ali recebe a denominação de blocos dinâmicos. E isso era uma característica que a gente tinha lá no Windows 8. Outra característica que a gente tem aqui dentro do iniciar do Windows 10 é a possibilidade da gente desinstalar um programa. Então eu vou colocar aqui, ó. Desinstalar programa. Então eu posso entrar no iniciar aqui, listar os arquivos, os programas, né, no caso. E aí quando eu clico no programa com o botão direito do mouse, eu vou ter a ação de desinstalar. E isso tem caído em prova de concurso. Quais características que o iniciar do Windows 10 representa? E aí você tem lá as alternativas, né? Então a alternativa, por exemplo, dessa questão era desinstalar programa. Beleza? Outra grande novidade que a gente tem no Windows 10 é a presença de um novo navegador. O navegador Microsoft Edge. Então o Microsoft Edge substituiu o Internet Explorer. O Internet Explorer foi rebaixado. Como assim rebaixado, professor? O Internet Explorer passou a ser sabe o quê? Um acessório. Acessório? É isso aí. Ele passou a ser um acessório dentro do Windows 10. E aí no caso o navegador padrão passou a ser o Microsoft Edge. O que o Microsoft Edge traz de novidade em relação ao seu antecessor como padrão, que era o Internet Explorer? Primeiro, uma navegação totalmente diferente. Recursos que estão presentes no Edge, você encontra ali, por exemplo, a possibilidade de uma leitura avançada, coisa que você não tem no Internet Explorer. Menos bugs que o Internet Explorer traz. É muito mais rápido. Hoje ele é cotado como o navegador mais rápido que a gente tem na atualidade. É o Microsoft Edge. Isso não sou eu que estou dizendo. São as empresas de tecnologia que fazem comparações entre os navegadores. E aí, nessas comparações, o Microsoft Edge foi o que saiu melhor. Beleza? Agora vamos ver mais um elemento que eu separei para você, que é novidade para o Windows 10. Trata-se do Windows Hello. Windows Hello, galera. Para quem não conhece o Windows Hello, trata-se de uma ferramenta que a gente tem presente aí no Windows que vai trazer a possibilidade de você ingressar, de você entrar no sistema operacional através de um recurso de reconhecimento facial ou de impressão digital. Então, como é que funciona? Funciona assim. Você vai poder acessar o seu computador ao invés de uma senha comum. A senha vai ser você mesmo. Isso é um recurso que está presente em todas as versões do Windows 10. Todas. Todas as versões do Windows 10 têm o recurso do Windows Hello. Onde que ele fica? Você tem que clicar em configurações, que é aquele íconezinho da engrenagenzinha. Aí você vai lá em contas. Dentro de contas você tem ali, no caso, entradas, né? Que é a opção de você fazer a alteração de entrada. E lá dentro de entrada você tem a opção de ativar o Windows Hello. Porém, aí que vem a parte chata. Todo Windows tem o Windows Hello. Mas não é tudo o computador que pode usar o Windows Hello. Como assim, professor? Por exemplo, o Windows Hello vai trazer ali como característica a possibilidade de você abrir o sistema Windows com o reconhecimento facial. Agora, você vai falar, eu tenho webcam, ele vai abrir. Ele não vai abrir porque não é todo o webcam que traz o recurso de reconhecimento facial. O reconhecimento facial não é aquele que tira uma foto sua e aí você, comparada com a foto, ele libera. Não é assim, não. Ele vai fazer o recurso de reconhecimento em profundidade. E esse reconhecimento em profundidade traz apenas equipamentos que possuem esse recurso. E aí, no caso, não é qualquer computador. Entendeu? Então, se você é como eu, uma pessoa pobre, você não vai ter esse recurso aí apresentado no seu computador. Assim como a impressão digital, que é a biometria. Como é que eu vou ter a impressão digital no meu computador se eu não tenho leitor de impressão digital? Não adianta. Por isso que ele vai aparecer lá não disponível. Então, o Windows Hello permite o acionamento do Windows, o acionamento, o ingresso no sistema, através de reconhecimento facial e também de impressão digital, que seria o reconhecimento biométrico. Fechou? Bora lá? Vamos ver mais elementos que eu separei para você. Nós temos agora o explorador de arquivos. Galera, explorador de arquivos. O que ele traz de novidade para a gente aqui? Primeiro, o explorador de arquivos do Windows 10, ele traz para a gente um acesso rápido. Está vendo só? Esse acesso rápido permite que a gente possa ter acesso ao que a gente chama de pastas frequentes. Como o próprio nome já disse, são as pastas que o próprio Windows vai organizando na medida em que a gente vai abrindo, vai utilizando. E também os arquivos recentes. Sendo os arquivos recentes limitados à quantidade de 20. Ele vai listar sempre os últimos 20 arquivos recentes. Outra novidade que a gente tem aqui é o OneDrive, que é a nuvem da Microsoft. Ele está integrado aí no explorador de arquivos e uma vez que você ingressa no sistema operacional Windows com a sua conta Microsoft, que é a sua conta lá no Outlook, automaticamente, se você possui ali algum tipo de informação armazenada no OneDrive, essa informação, por sua vez, ela vai ficar disponível também aqui no explorador de arquivos. Beleza? Outra característica que a gente tem é de entrar no explorador de arquivos. Eu posso abrir o explorador de arquivos através da tecla de atalho Windows mais E. E uma vez que você tem ali, no caso, o explorador de arquivos aberto e você quer abrir uma outra janela do explorador de arquivos, você pode dar, no caso, um CTRL mais clique em cima dele e ele vai fazer exatamente isso. Então, estando ali, CTRL clique e ele vai trazer ali para você a possibilidade. tá bom? Então, ó, aí ele vai abrir, né? É, só, só uma correção. Não é o CTRL, é o SHIFT. O professor aqui está vesgando. Ô, professor, fica esperto. SHIFT mais clique, viu, gente? Desculpa aí. CTRL clique ele só vai fazer enfeite, mais nada. Então, SHIFT mais o clique. O que ele faz, professor? Ele abre outra janela, abre outra janela do explorador de arquivos. Só que, quando eu clico em cima do ícone, então pensa assim, ó, funciona assim, ó. Tô aqui na minha barra de tarefas do Windows, tá aqui o explorador de arquivos, né, aberto. Aí eu faço essa ação, aqui. Aí ele vai abrir outra janela. Outra janela do explorador de arquivos. Beleza? Vamos ver um outro elemento que eu separei para você? O modo tablet, galera. É isso aí, ó. O Windows 10 permite que você possa acionar através aqui, ó, desse elemento, que é a central de ações, para o modo tablet. O que é o modo tablet? O modo tablet é uma ferramenta que você tem ali dentro do... da central de ações, que faz com que computadores híbridos... Você sabe o que é um computador híbrido? O computador híbrido é aquele computador que vai ter dupla função. Vai ter a função de computador e também de tablet. Então, se você tiver essa dupla função, o que você pode fazer? Você pode acionar o modo tablet, onde o Windows 10 vai ter a aparência do Windows 8. Você vai ter os blocos dinâmicos ali, que é para você poder usar o dedo para ter acesso. Ele vai ficar otimizado para a tela touchscreen. Mas, neste caso, o modo tablet, ele vai estar ativado para esse tipo de equipamento. Você que não tem a sua tela touchscreen, o modo tablet, muito provavelmente, vai aparecer o quê? Desabilitado. Tá? Então, trata-se de um recurso que você tem ali, que pode ser configurado para funcionar de maneira automática. Para quem tem aquele computador 360, para quem tem aquele Surface, que você destaca a tela para poder acionar o modo tablet, automaticamente, quando você faz isso, ele já entra nesse tipo de exibição. Beleza? Fechou? Então, galera, deu para ter um apanhado geral sobre esse sistema operacional Windows 10, vendo as principais novidades. Eu sei que é um vídeo curtinho, mas é só para explorar os pontos-chave que podem aparecer na sua prova. Beleza? Então, só lembrando, se você ainda perdeu alguns dos vídeos anteriores, né, do Começando do Zero para a Polícia de Minas Gerais, faz o seguinte, clica aí na descrição que está aqui abaixo do seu vídeo, e aí você vai ter acesso a todas as informações, vídeos que já foram publicados, a respeito aí das cinco vertentes que eu separei sobre ali o concurso da Polícia Penal de Minas Gerais. Fechou? Agora sim, um forte abraço para você e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Minas Gerais